Eu hoje trago para vocês mais um aspirador desses verticais da marca Mondial. Esse modelo aqui é o Turbo Cycle 1100W, com 1100W de potência. Ele tem um sistema diferenciado, o filtro dele é igual aquele de 800W que eu fiz um vídeo, que é o branco e lilás. Então esse aqui tem 1100W com esse mesmo sistema de filtro. Então eu vou mostrar para vocês aqui a diferença básica entre esse aqui e o outro. Bom, esse aqui ele tem um sistema de filtro que toda sujeira fica dentro desse copo, impedindo que ela vá para o motor. Então de que forma que ele faz isso? Ele vai pegar aqui a sujeira, tem esse diafragma que deixa entrar e não deixa cair a sujeira, do lado de fora, e a sujeira fica toda entremeada aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui, é que eu estou com uma mão só aqui, vamos ver se eu consigo abrir ele. Consegui, abri, olha. Então é isso aqui, aqui o motor. Aqui tem um filtro que também ele é tão eficiente quanto o filtro EPA. Porque eu acho que esse filtro aqui ainda tem carvão ativado aqui nele, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, eu sinto que ele tem aquele tecido impregnado de carvão ativado. Depois tem essa borracha aqui que é para ver, dá bem o ar, né? Então é colocado aqui esse filtro. Tem até um lugar aqui para facilitar a remoção dele. Então agora eu vou fechar o aspirador e mostrar como é que ele funciona. Bom, deixa eu tirar aqui para vocês entenderem um pouquinho. Olha. Olha aqui, olha. Ele tem aquele diafragma ali de borracha. Então esse filtro vai aqui. Então olha o sistema, o sistema desse caracol aqui dele, né? Que a sujeira entra e fica todo depositado nesse copo aqui. Realmente com uma mão só é difícil aqui de mostrar para vocês direitinho como que funciona. Mas enfim, deixa eu montar o aspirador aqui para nós vamos ver a eficiência dele. Então olha, esses dois aspiradores. Aqui eu tenho o Turbo Premium com 1.200 watts e aqui o Turbo Cycle com 1.100 watts. Então eu vou mostrar aqui, nem limpei ele, deixei ele bem, bastante sujeira dentro, olha. A sujeira onde é que fica depositado nesse aqui. Também facilita bastante a limpeza, tá? Porque ele tem o filtro EPA internamente e tem essa capa protetora que não deixa passar tanta sujeira para o filtro EPA. Esse aqui vocês sabem, eu já fiz há um tempo atrás o vídeo dele. Ele está bem antiguinho já, está quase completando um ano. Então, mas ele está em bom estado ainda, tá? Está perfeito. Eu só comprei esse aqui porque é para presente. Mas vou aproveitar o presente aqui e eu vou fazer um vídeo dele. Então eu já montei diferentemente desse aqui, olha. Esse aqui tem o porta acessórios aqui, olha. Na coluna dele eu posso colocar o bico de canto e esse para tecidos. Esse aqui não tem. Ele tem os mesmos acessórios, mas ficam soltos. Olha, esse está aqui, olha. Então eu vou mostrar para vocês, vamos ver o desempenho desse aqui. Eu vou usar no tapete com pelo alto, tá? Então vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Eu estou sentindo que ele está agarrando bem também, tá? Olha. 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 Eu vou agarrar bem aqui, não. Olha. Vamos ver o céu. Olha. Vamos ver esse outro aqui. Olha. 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 1.200 watts e 1.100 watts Agora uma coisa que eu descobri Para esse tapete peludo aqui A gente pode usar esse acessório De que forma? Eu vou mostrar para vocês Vou tirar aqui Vou encaixar aqui no outro aspirador Tirar o outro aqui do aspirador E colocar esse aqui Vou encaixar aqui E mostrar para vocês Como ele vai funcionar Nessa situação aqui Então Vamos fazer assim E fazer isso aqui Olha Ele limpa muito bem Todos aqueles pelinhos que ficam impregnados Ele limpa bem Então primeiro nós vamos passar Com o rodo Eu chamo o rodo desse aqui Depois eu encaixo esse aqui na ponta E passo Então ele limpa com muita facilidade Olha Tem um pelinho aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver se deu para ver a sujeira dele aqui Olha a sujeira Olha onde ficou a sujeira dele Olha lá Está vendo Então ele é fácil de limpar Olha que eu tirar esse copo aqui Ele solta com facilidade A sujeira não fica impregnada no filtro Tá Esse aqui também tem a facilidade De ele ter essa proteção no filtro EPA Que a sujeira fica tudo para o lado de fora Então o que eu tenho a dizer aqui Que ambos os aspiradores São muito bons Esse aqui já completou Acho que Não precisa ver a data de comprei Já completou um ano Não tem me dado problema Está perfeito É o que eu uso diário aqui Usa-se no laminado Como vocês podem ver Tapete Estofado Use também nos estofados aqui de casa E tem bastante Com relação a estofado aqui É o que mais tem E tapete também E no piso na cozinha No porcelanato Limpa até a área lá fora Entre os quartos Então fica perfeito Ele tem me dado conta do recado Então sem problema Agora é esse aqui Eu comprei para dar de presente Para minha irmã Vamos ver Como que ele vai se comportar Tá Depois eu pego com ela Que ela é vizinha minha aqui E mostro para vocês Depois de algum tempo Como é que ele vai estar funcionando Eu preciso fazer um vídeo Daquele roxinho e branco Com 800 watts Também que ele está impecável Também Preciso pegar na minha filha E mostrar para vocês Então lembrando Que eu tenho Aspirador da marca Filco Mondial E agora é esse aqui Minha nova aquisição Que eu preferi comprar De 1100 watts Com sistema de Porta acessórios aqui Porque minha irmã É meio descuidada Então ela tem gato Em casa também Para não perder os acessórios E para facilitar A empresa dela Do dia a dia Então esse aspirador aqui Muito bom Gostei Da concepção dele No geral Do material O meu até agora Não estragou nada Então está aí perfeito Então Quem está precisando comprar Um bom aspirador Nesse vertical Eu recomendo Tranquilo Da marca Mondial Não recomendo assim Eu recomendo por experiência Mesmo Porque tem aparelho Que eu coloco nos vídeos Que é para Demonstrar mesmo Para o meu acervo Mas esse aqui não É para uso mesmo Então está aí Vocês que gostaram do vídeo Gostaram da demonstração Do aspirador Quem tem o aspirador Da Mondial Deixa aí nos comentários Também Que vai ser Importante Para a pessoa Que está afim De comprar um bom aspirador Deixando nos comentários O que vocês estão achando Então vai ser De grande utilidade O comentário de vocês Ok Então quem gostou Dá um joinha aí E tirem proveito Das dicas Dos aspiradores de pó Tchau